Quantos anos já vividos e vividos Simplesmente por viver Quantos erros cometidos tantas vezes E repetidos por nós dois Quantas lágrimas sentidas e choradas Com as recebidas respondidas Para nenhum dos dois saber Quantas dúvidas deixadas no momento Pra se resolver depois Quantas vezes nós fingimos alegria Sem o coração sorrir Quantas vezes nós deitamos lado a lado Não somente pra dormir Quantas frases foram ditas Com palavras desgastadas pelo tempo Por não ter o que dizer Quantas vezes nós dissemos Eu te amo Pra tentar sobreviver Aparências nada mais Sustentaram nossas vidas Que apesar de não viver Tem ainda uma esperança De poder viver Quem sabe Rebuscando essas mentiras E entendendo que a verdade se escondeu Se encontra ainda alguma chance De juntar O seu amor Quando as frases foram ditas Com palavras desgastadas pelo tempo Por não ter o que dizer Quantas vezes nós dissemos Eu te amo Pra tentar sobreviver Aparências nada mais Sustentaram nossas vidas E apesar de mal vividas E apesar de mal vividas Tem ainda uma esperança De poder viver Quem sabe Rebuscando essas mentiras E tentando que a verdade se escondeu Se encontra ainda alguma chance De juntar O seu amor Aparências nada mais Aparências nada mais Sustentaram nossas vidas E apesar de mal vividas E apesar de mal vividas Tem ainda uma esperança De poder viver Quem sabe Rebuscando essas mentiras E vendo que a verdade se escondeu Se encontra ainda alguma chance Precide juntar Você e o amor Precide juntar Precide juntar Precide juntar